Música Música O rosto livre, um sorriso enquanto a doel E um jeitinho de palácio me pirou E me pirou o cabelo de chão E me pirou E o bici dela refletia a luz do sol Os olhos dela indicam a direção Cabelo branco, meus olhos são cadernos A seus correntes que me ação Acho que é hora de uma aproximação De um ativar ou não sei pra essa condição É só resposte, me abro pra beijão E o bici dela O rosto livre, um sorriso enquanto a doel E um jeitinho de palácio me pirou E me pirou o cabelo de chão O rosto livre, um sorriso enquanto a doel E um jeitinho de palácio me pirou E me pirou o cabelo de chão E um jeitinho de palácio me pirou o cabelo de chão E o bici dela refletia a luz do sol E você manter esse dinheiro Por isso chegou a hora Dessa roda começar Se não é uma coisa da pesada Vamos lá do dia O verão é o que é que é moral O que é assim que é O rosa tem que ser no pé Se não é uma coisa da pesada Eu tô cansado Não tô cansado Eu tô cansado Eu tô cansado Eu tô cansado